Estamos aqui na ponte da barragem em Santana do Espanema, onde uma barragem estourou em Pernambuco e o nosso país está nesse jeito. Diferente da outra vez, de dois anos e sete meses atrás, que o Conema teve uma cheia que foi só alegria, ficou linda a cidade, e dessa vez, infelizmente, essa cheia veio e também causou muita destruição. Infelizmente, precisaram receber a peneta da água. No outro lado da cidade, a gente veio muita destruição, muita família desabrigada e muita gente precisando de ajuda nesse momento tão difícil. Atentos moradores, atentos moradores, vocês precisam sair das suas residências, saem das suas residências. O momento é de perigo. Existe previsão ainda de chegada de muita água. No motivo de prevenção, vocês precisam passar a noite nos lugares onde a defesa civil está disponibilizando. Não fiquem em suas residências. Não fiquem em suas residências. Essa é a mensagem do Corpo de Poder Militar de Alagoas. Vem mais do que isso, muito. A gente foi informado por Águas Bessas que está vindo muita água de lá para cá. Houve aquela história de uma barragem ter estourado e estourou uma barragem pequenininha. E depois dessa barragem pequenininha, tem uma bem maior que segurou essa água. Essa grande não corre o risco de estourar. Essa não corre o risco. O que é que acontece? O Ipanema, quando vem de lá para cá, tem muita água que está descendo da serra e está vindo junto com o Ipanema. Quem estava aqui em 2004 viu o aperreio que foi, que veio o Águas que saiu levando tudo. Então a gente já está avisando a vocês. Quem tiver parente, que mora distante dessa área aqui, vá para cá com seus parentes. Se não tiver ninguém para ir, o pessoal da prefeitura está vindo um caminhão para pegar o material e está indo para o centro bíblico. Certo? Porque lá tem cama, está tudo certinho lá. Certo, pessoal? O que é que eu peço para vocês? Organize o mais rápido possível. Geladeira, se tiver uma mesa que puder botar aqui. Não sei quanto se deu em 2004 aqui a água. Chegou aqui na rua. Chegou atrás, certo? Então, a gente não sabe se a quantidade de água que vem desse ano vai ser menor ou maior do que em 2004. Então, se tiver material, se tiver atrás, volta aqui na frente. Bota em cima, bota na revisão em cima da mesa, é uma parte alta. Pega a roupinha de vocês, documentação e pode ir para os... Certo, tá certo? Viu, pessoal? Então, comece a organizar, porque pode ser que essa água venha. A informação que a gente teve, que ela já passou pelo condom. Então, já está bem pertinho já. Certo? Tranquilo. Então, vamos organizar que o caminhão já está naquela rua. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.